o assunto vai ser difícil ser por aqui. Agora, o número de argumentos de deputados do Sira, do comemorado do Ministério do Finanço de ONU, mas o número de bandeja de assessores do Sira, do comemorado do emprego do Sira, do comemorado do país do comemorado do funcionário profissional no nosso professor estrangeiro. A lista de membros do Parlamento é a questão. A lista de finanças do Fórmula do Unido é baseado pelo pedido do Comissão C. Mas o objetivo é que a Comissão seja atuação de cursos e de rubricas de serviços profissionais. Mas a declaração do BMK foi que a ONU precisa de rubricas de serviços profissionais, mas não quer dizer assessores. Exemplo de educação. A educação parece que é o número da bota, mas os assessores não são professores portugueses. Na BMK foi a formação para ter professores locais, portanto os assessores. E depois o salário de montante de 8 mil, que está aqui em cima de 8 mil, nós temos lá. Porque na BAN nós temos assessores locais, nós, antes de ter finanças na minha situação, nós temos funcionários, também é um bolo de jornada profissional. Funcionários, antes de ser na BMK, ser a qualificação estrangeira, ser a qualificação de contabilidade, IT. Portanto, se ela integra a função pública, e se ela ser a salário, nós temos um decreto-lei termos certos. Portanto, por volta de média, 600, 500, não é valor. Não é valor. A declaração com o número assessor, declara o deputado Pancada Fritilin, o PD e o Parlamento Nacional, que ainda não se engança a fulham. Lolita Cabral Ferdi Suárez, GMN.